Vai ficar muito free to play Com certeza A few moments later Nossa 4 link boards Completo, o que ele ganhou aqui 500 CP 3 mil de defesa 25 mil de HP 7 mil de ataque Mais 25, 50k de HP Essa brincadeira Posso aumentar o ninja way dele Tipo, pra cima do level 10, level 11, 12, 13 14, 15 E aqui é o esqueminha lá De ninja bond Pra ser compensa Caraca É rapaziada Isso que dá até fanboy em personagem Pra você ver Isso que dá até fanboy Você perdeu o kit Você curte ele, vai fundo Eu curto, mano, louco Já o level 15 é muito quebrado Aqui fica forte Fica forte, mano É, tá bom Que da hora, velho É, vai ser Porque era, hein, rapaziada Tua verdade Mas também os materialzinhos Ficou embora Vamos ver Cara, invencível Meu poder em outro nível Opa Achei que ia precisar Da limite break Mas nem precisou Provavelmente Vixi Vixi Muita treta Vixi É Tomou paralisia Ele tá amado Tá amado One tap Nem precisa de ult É Se você combate A limite break Certinho Eu creio que nem Preciso de ult também O dano vai ser Ignorante Se ele pegar certinho Mesmo, sabe Aqui tem o barion Vamos ver Ah O aparelho é tenso, hein Vamos ver Cadê ele? Opa Peraí Deixa eu botar nele aqui Ele vai botar em mim, né Aí, vamos ver Vixi Boa Morreu Oh, confia Confio no poder Do, do, do Do madarinha Põe pra armadilha Que tem Mas por que Tá ótimo Cara, que top, hein Caraca Que maravilha, mano Que top, mano Vamos ver Não, mentira Não vou arriscar, não Eu vou usar ultimate, mesmo Ela tá mó tempão falando Não é mesmo Nossa, perdoa O review dele é meme É, dura muito pouco, viu Infelizmente Isso é verdade, mesmo Aí, UFC Beleza Esse cara merece Ficar desse jeito aqui, né Cara O ano passado Ficou louco O pau do requisito dele, velho Tem que upar Tem que upar Ele não tá mais meme Oh, mas Desse jeito Não, oh Limite o break mais dois Com ninja bonde de 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 Do óbito Ultimate Level 1 Já fica usado Já fica legal Apelação é pouca É, o Israel Ficou top, cara Ficou mal Ficou mal Ficou mal